Tenta escapar o David, marcado ali pelo João Vitor. Botou na frente, João Vitor tentou, mas não conseguiu o corte. Fagner tenta chegar ali no apoio, o David vai seguindo, foi pro chão, pediu a falta. Olha a sobra de bola na entrada da área, a bola sai à direita do Cássio. E de novo a bola no GP. Acabou dando certo, não é normal bem isso, do Queiroz pro Roger Guedes, a batida pra fora! Mas o Lucas Lima segue com a bola. Felipe tenta o passe ali por dentro, Robson de primeira, David tava impedido, olha a batida, Cássio! É a bola lá na segunda trave, subiu o Gilt, o Tito de Razagas consegue fazer o corte do time do Fortaleza. Bola ali com o Lucas Lima. Ele tenta a bola alta aqui do lado direito, o Roger Guedes tira, a bola fica viva, vem ali o Tinga. Tentou mais uma vez o cruzamento, opa! Acrobaticamente o Robson, tanto o gol. Roger Guedes, Corinthians permanece no campo de ataque. Apertado ali pelo Matheus Vargas, grande finta, o Arthur deu falta, ele bateu rapidinho, o Fábio Santos, chegou o Lucas Lima, é fácil! Continuam reclamando ali os corintianos, o Fagner vai lá de novo falar que os caras estão fora da risca, o juiz não quer saber, já mandou bater. Roger Guedes bateu direto, defendeu! Vai se mandando para dentro do campo de ataque, vai acelerando, joga ali com o Gustavo Mosquito. Boa devolução no Fagner, chegou na linha de fundo, olha o cruzamento, tentou Renato Augusto, foi travado pelo Benvenuto. Fábio Santos tentando se aprofundar aqui pelo meio, tem o Gustavo aqui na ponta, vai encarar ali o Bruno Melo, trouxe por dentro, puxou o pé esquerdo, fez a finta, adiantou muito a bola, conseguiu tocar, defendeu o Boeck! Subiu ali o Torres, a bola fica viva ali por dentro, Renato Augusto cutuca, Cantilho, vai tentar a bola longa para a velocidade do Mosquito, ele vai conseguir chegar com ele o Bruno Melo. Mosquito encara a marcação, rolou, né? Show passa, Roger traz por dentro, a enfiada de bola no Renato Augusto, traz com ele a marcação ali do Jackson, tentou virar, bateu para trás, a bola passou, Gustavo batida, a bola vai para fora! E aí eles devolvem a bola muito rápido para o Corinthians. Olha a chegada do Felipe, boa bola para dentro da grande área, Henrique tentou finalizar aqui para Corinthians e Fortaleza. Mais tarde, nove da noite, tem Fluminense e Esporte, mais um jogo desta trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha a bola com o Júlio, protegeu, chegou o Cantilho, dominou a batida! Gol! 41 minutos, Cantilho, 1 para o Corinthians, 0 para o Fortaleza. E aí, Roque? Arranca para dentro o ataque, Matheus Vargas, vem embora o Fortaleza, cabe até o tiro, vem a batida, a bola passa! Corinthians que contra a Chapecoense fez um gol aos 52, na última jogada da partida, hoje faz aos 41 minutos o gol. Olha a tentativa de...